Minha primeira catarata, que foi realmente, que naquela época você nem, vamos dizer assim, conhece, mas era essa rotina que era intracapsular. Veja bem, nós tirávamos, você sabe disso, nós extraímos a catarata depois de uma abertura enorme ali no limbo e tirávamos a catarata grudada em uma pontinha de gelo, que era a crio-extração. E aquilo, para mim, foi uma emoção total. E depois disso, nós tivemos muitas emoções, muitas alegrias, algumas decepções. Como segue a caminhada da gente? Nós temos hoje dois programas no CBO que perduram até hoje, e ainda com a mesma, vamos dizer assim, os mesmos nomes, que é o CBO Mais Perto e o CBO Somos Todos CBO. O que é o CBO Mais Perto? O CBO Mais Perto foi justamente uma campanha e uma ação, realmente, durante todo o tempo que eu fui presidente, durante dois anos, que o CBO Mais Perto era o CBO mais perto das nossas entidades estaduais. Então, eu promovi a revitalização de todas as associações de oftalmologias estaduais de cada estado. E a outra foi que somos todos CBO. O que consiste, consistiu e consiste, somos todos CBO. Não havia rivalidade entre o CBO, entidade nacional, e as sociedades de especialidades. Nós temos as sociedades robustas, que, de certa forma, estavam muito independentes, sem uma aproximação do CBO. Isso não é saudável. Então, esse programa era justamente para dizer que somos todos CBO, cada um nas suas atribuições e agindo em conjunto. E, assim como, existiam também sociedades que precisavam do CBO, sociedades que não tinham o mesmo apelo. Então, são dois programas que eu me orgulho deles. Animo, porque vão enfrentar um momento muito difícil para a medicina. Não digo nem tanto para a oftalmologia, para a medicina. A medicina não é uma profissão que pode ser banalizada pela sua importância mesmo, que é cuidar da saúde, da sobrevivência, do bem-estar das pessoas. Ela não pode, ela tem que ser cuidada para manter a qualidade sempre. E, se isso for perdido, isso é muito triste.